Agora ele tá atento. Ele bastou um caramba. Não, o medo de perder o emprego. Agora, outra aqui, ó. Outra aqui. Pega a função f de x igual a 1 sobre x. É uma função diferenciada? Quem é a derivada primeira? Quem é? Menos 1 sobre x2. Quem é a derivada segunda? 2 sobre x3. Quem é a derivada terceira? Menos 6 sobre x4. Quem é a derivada quarta? 24 sobre x5. Quem é a derivada quinta? Menos 6. Menos 120 sobre x6. Ou seja, você tem o seguinte, ó. Dá pra concluir daí, né? Que a eniesma derivada da f em x é o quê? Se o n é par, é mais, né? E se o n é para menos? Então já coloco menos 1 elevado a n, que aí... aqui aparece o quê? n fatorial. E aqui? x elevado a n mais 1. Não, mas o 6 é 6, mas o 6 é... Ah, não. É, 2 mais 3. 1, 2, 2, 3. 3 fatorial. É? fatorial de 0. Fatorial de 1. Fatorial de 2. Fatorial de 3. Fatorial de 4. Aqui, pronto. Isso aqui, qualquer que seja o x, diferente de 0, e... qualquer que seja o n, natural. Então você consegue... Mas, mas... Claro, tem um mas, né? Mas... Mas... Pega essa daqui. LG, me dá a derivada quinta. Direto. Dá a derivada quinta direta. Direto, a derivada quinta, que é a derivada quinta. Não tem, cara. Não tem. Tá certo? Aqui não dá, ó. Não vai. Por quê? Porque... Como é que você vai? Pra derivar, calcular... Você vai precisar da derivada quarta, que por sua vez, te dá a derivada terceira. Aqui é uma felicidade. Aqui é uma beleza, né? Aqui é um... Maravilha. Agora... Não, tem umas regras, sim. Tem umas regras, mas as regras... A definição é recursiva, as regras também são recursivas. Tem compadre direto, não? Não, tem não. Tem não. Inclusive, as fórmulas que você verá, até as fórmulas são recursivas. Por quê, ó? Vamos às definições. Vou estabelecer... Eu vou estabelecer a terminologia aqui para trabalhar com derivadas de ordem superior. Tá? Porque tem aplicação. De para a aplicação da gente aqui, vai ser na derivada segunda. Tá? Mas, no cálculo 2, tem outras aplicações, porque tem as expansões em séries. Aí você precisa dar as derivadas de ordem superior. Não só a segunda, mas terceira, quarta de tudo. O nome é elegante, né? O nome é elegante, né? É. O nome é elegante, tá? Então, sejam P o número real, O que é Y. E F uma função. Tá? Nós dizemos... Não. É só isso. E F uma função. Tá bom. F uma função. Melhor assim. F uma função. E N, o número natural. Nós dizemos que F é N vezes diferenciável em P. Nós dizemos que F é N vezes, N vezes, N vezes, pode botar, separar, N vezes, diferenciável em P. Quando o P pertence ao domínio da Nésima derivada. Quando tem a Nésima derivada em P. Tá certo? Por exemplo, a função seno. Ela é N vezes diferenciável em qualquer número real, qualquer que seja o N. Então, nós dizemos que F é N vezes diferenciável em P. Quando o P pertence ao domínio da Nésima derivada. Assim, você segue também o seguinte. Definição. Sejam... A é um subconjunto de R, não vazio. F é uma função. E N, natural. Então, nós dizemos que F é N vezes diferenciável no conjunto A. em A, quando F é N vezes diferenciável em cada elemento do conjunto A. Ou seja, quando o conjunto A está contido no domínio da Nésima derivada. Simples. Diga. O senhor falou que a integração é o universo da derivada. O que é integrado com uma função? Vamos primeiro chegar em... Vamos primeiro que eu concluir derivada. Depois a gente chega em integração. Não, LG. LG, não quero atrapalhar não, LG. Você está fazendo baldear minha aula, atravessar minha aula aqui. Não vai deixar, não. Vamos... Não, 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 não. Vamos organizar o negócio. Vamos primeiro concluir esse negócio que a gente está trabalhando. Dá falta um bocado de coisa. Aí a gente chega em outra coisa. Senão vai complicar. Pense na cabeça dos seus colegas aí. Definição. Tá? Sejam F uma função e N um número natural. Não esqueça que pela definição, quem é a zeroésima derivada, é só para organizar. Quem é a zeroésima derivada é a função. Vai a própria função. A zeroésima derivada da F é a própria E. Então, aqui, ó. Sejam F uma função e N natural. Nós dizemos... Nós dizemos que... F é N vezes diferenciável quando... Ela é diferenciável em todos os postos do céu? Domínio. Ou seja, quando o domínio da F, da N esma derivada, for o domínio da F. Porque o domínio da N esma derivada está contido no domínio da F. Claro. Tá? Claro. Então, e quando os domínios são iguais? Ou seja, quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio? Você diz que ela é N vezes diferenciável. E aqui eu vou listar as proposições. Vou, inclusive, chegar numa... Tá? Primeira proposição. Sejam... 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 F e G funções, duas funções... N natural, N o número natural, e I contidenar um intervalo. Sejam... 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 Diferenciáveis... 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 Em I... Então... A soma de F com G... É... N vezes... Diferenciável... Em I... Valendo o seguinte... A n-esma derivada de F mais G em X... É a n-esma derivada da F em X... Mais... A n-esma derivada da G em X... Qualquer que seja o X pertencente aí... Eu demonstro essa proposição nas minhas notas... E eu demonstro para intervalos abertos... Que fica mais fácil a demonstração... Fica mais simples... Porque para intervalos abertos eu uso... Bem... Primeiro é que eu uso o princípio de indução finita... Que vocês já viram... Já estão careca de saber lá da matemática discreta... Nem vou repetir aqui... Mas está enunciado lá nas minhas notas... E isso é um negócio fundamental para a matemática... O princípio da indução finita... Você demonstra por indução... Porque observe... Para uma função ser n vezes diferenciável no conjunto... Ela precisa ser n-1 vezes diferenciável... Ela precisa ser n-2 vezes diferenciável... Como é que ela vai ser n vezes diferenciável... Se ela não for n-1 vezes diferenciável? Porque a derivada n-esma da F... É a derivada... Da derivada n-1... Então não tem jeito... Está certo? Não tem jeito... Outra coisa... Outra coisa... Vou até colocar aqui no cantinho... Você não pode esquecer... Por isso aqui... Por isso aqui... Quem é a n-esma derivada em P? Quem é? É o limite... Com x tendendo a P de quem, hein? É ou não é? Está certo? É ou não é? É isso aqui... Está bom? Não tem jeito... Porque a n-esma derivada... É a derivada da derivada n-1-esma... Isso é a definição... Agora... Fiquem com essas proposições... Sejam FG funções... N natural... E I continuem em R um intervalo... Que pode ser fechado... Embora a minha demonstração lá... Eu faço a demonstração para intervalos abertos... Porque ela fica mais simples... Porque eu uso a seguinte proposição... Se duas funções coincidem no intervalo que é aberto... E nesse intervalo uma delas é diferenciável... A outra também é... E as derivadas são iguais... Então usando isso fica bem mais simples a demonstração... Quando o intervalo é aberto... Só que quando o intervalo é fechado... Aí eu tenho que usar a definição... E aí a demonstração... Ela fica mais carregada... Mas vale também... Inclusive... Vale... Qualquer que seja o conjunto... Desde que o conjunto... Aí é técnico demais... Desde que o conjunto esteja contido... Esteja contido no conjunto dos pontos de acumulação... Da interseção de todas as funções desenvolvidas... Não vale a pena... Então... E o que a gente usa na prática é intervalo... Tá? É intervalo... Então beleza... Diga, Elginho... E o senhor... O que foi com a exação da mesma... O que o senhor fez a situação da... Da... Derivadas na... Sendo que era 1S... O que o senhor vai fazer agora? Não vou fazer não... Não vou demonstrar isso não... Está lá nas notas... É só para você ter... Consciência que você pode usar... Proposição... Na... Energia do derivado... Como é? Toda a forma do derivado... Calma... Não, não, não... Vale para soma... Calma lá... Elginho... Não conclua uma coisa por outra... Não tome o todo pela parte... Vamos lá... Proposição... Proposição... Cuidado, Elginho... Cuidado... Sejam... Lâmbito número real... F1 função... F1 função... Está de preto... Ó... Sejam... Lâmbito número real... F1 função... Está contando o tempo aí, garoto? 14... 14... Sejam... Lâmbito número real... F1 função... N... O número natural... E... I contido em R1... Intervalo... Beleza... Se F... É... N vezes... Diferenciável... Se F... É N vezes diferenciável... No intervalo I... Então... Então... Lâmbida F... É... N vezes... Diferenciável... Em I... Valendo o seguinte, Elginho... A derivada N-esma... De Lâmbida F em X... É Lâmbida vezes... A N-esma derivada... Da F em X... Qualquer que seja o X pertencente a... Isso diz... O seguinte... Quando você estiver estudando lá na álgebra LL... A N-esma derivada... Ela é linear... Ela preserva a soma... A N-esma derivada da soma... É a soma das... Derivadas... A N-esma derivada... De um produto por escalar... É o produto do escalar... Pela N-esma derivada... Tá... Agora... LG... Você tem o seguinte... Meu filho... Presta atenção aqui... Pode olhar no celular... Olha aqui... Quanto tempo... 16... Encerra... Encerra...